Então o que que acontece? A pessoa me procura, eu ainda faço, trabalho com iridologia, só que a pessoa não vem de forma preventiva, né? Que era o que deveria. Ó, não tô sentindo nada, deixa eu fazer uma avaliação da íris pra eu entender o que que tá acontecendo. Mas a pessoa já me procura depois que já tentou de tudo. Ó, já tomou meu prazo há 5 anos, tomou medicamento pra hipertensão há 8 anos e pediu pra tomar o resto da vida e ninguém tem que cortar medicamento pra pressão alta. O que a gente tem que analisar é o seguinte, da onde que vem essa pressão, essa alteração na pressão? Vem de questão assim do sistema glandular, vem do sistema nervoso, vem de picos ali emocionais? Então se eu trato só a consequência, como que eu vou fortalecer essa origem? A pessoa chega procurando um iridólogo porque está com insônia. Então se a pessoa tá sem dormir 3 dias, 3 noites ali, o médico tem que passar água pra dormir. Mas o que que aconteceu pra essa pessoa não dormir? Quais os nutrientes? O que que aconteceu nos bastidores que como consequência foi uma insônia? Se consegue ir na origem? Trabalha-se a origem. Na causa. E aí que entra a questão da essência humana, de entender fatores do passado, entender visão de futuro e as decisões que essa pessoa toma no presente.